E eu falo, Cabassu! João Paulo Game na área trazendo pra vocês mais uma gameplay de Monster Thumb Arena E hoje, Cabassu, hoje vai ser uma chuva de códigos que vocês pedem aí Tem código novo? Tem código funcionando? Quais códigos estão funcionando? Tem código novo? E eu sempre digo, assim que tiver códigos novos eu trago pra vocês aí assim que for liberado E hoje eu vou estar trazendo fucking 10 códigos pra vocês 10 códigos, não é 1, nem 2, nem 3, são 10 códigos pra vocês aproveitarem aí Então corre logo, olha quando tá sendo lançado esse vídeo Veja essa data, porque os códigos passam tempo e eles param de funcionar Então vocês tem que pegar o código logo Porque depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois do vídeo, vocês vão lá comentar E dizer, ah, o código não tá funcionando, não sei o que, esse código não funciona Porque eles tem um prazo de validade, assim como tudo na vida, né Cabassu? Lembrando, se vocês caíram aqui em paraquedas, gostou do canal, gostou da gameplay, se inscreve no canal Ative o sininho para não perder a notificação se você gosta de jogos de Pokémon Jogos de RTS, de RPG, City Build, Gerenciamento de Cidade e Action RPG Aqui é seu lugar, já curte, comenta e compartilha com seus amigos que também gostam desses estilos de jogos Em Cabassu é muito importante que vocês interajam com a gameplay Dando like, curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos que também gostam desse estilo de jogo E se você tá pelo celular e aparecer aquela opçãozinha de hype Hype o vídeo pra ajudar bastante o canal, que a gente atingir mais pessoas Então é isso, vamos pro gameplay Não vou nem mexer em nada aqui, entrei no jogo agora, depois eu começo a fazer as missões diárias Vamos direto ao que interessa, que são os códigos GIFT CODE, você vai vir aqui É tudo minúsculo, tá? Então vai ser aqui HAP E aí vamos lá pro primeiro código 1104 Vamos ver se ainda tá funcionando Olha aí, 100 de diamante 100 E aqui você só vai apagar a numeração, tá? Tudo vai ser com HAP Vai ser 1111 Então vamos lá Segundo código HAP 1111 Mais 100 diamantes Opa Então vamos lá HAP 1118 1118 Terceiro código Mais 100 de diamantes Só nessa brincadeira nós já ganhamos 300 diamantes Vamos pro próximo código HAP 1125 Vamos lá 1125 Vamos lá Quarto código E vamos para o quinto código Que é HAP 1202 1202 Vamos lá É código que vocês pediram? Então Então Toma 12202 Sexto código É isso? Sexto código Exato 1209 1209 Vamos lá Então toma 1209 aí O próximo código Vai ser 1216 Então toma O sétimo código 1216 1216 1 olho 1216 Oitavo código Será O 1223 1223 Toma ali 1223 aí Pra vocês E O nono código Será 1230 HAP 1230 Toma aí 1230 E O próximo Será O último Será 0 HAP 0106 0106 Toma ali 0106 Um casinho De diamante Nessa brincadeira aí Um casinho de diamante Fora os outros Prêmios Que vocês ganharam aí Esse vídeo merece Ou não merece Like Merece Ou não merece Ser compartilhado Por vocês Pesquisando os códigos Aqui Pra estar sendo Trazendo pra vocês Trouxe 10 códigos Vocês ganharam 1K de diamante 1K na moleza Imagine você Que está começando O jogo hoje Com esses códigos Na mão Os códigos antigos Ainda funcionam Então vocês vão ter 16 códigos Para utilizar No começo do jogo No primeiro dia De jogo Pensa aí Pensa aí Vocês vão pegar Mais ou menos 1K e meio De diamante Essa brincadeirinha aí Já no primeiro dia Dá pra adiantar Muita coisa Com esse K 1K e meio De diamante Tá você Sabendo usar Então Eu mereço sim O like O comentário E o compartilhamento De vocês No mínimo Que vai se Tá Vamos pedir De ganga Aqui mesmo Pronto Vamos Deixa eu ver Se já está No máximo Não Ainda não Chegou No máximo Treinamento Pega aqui Pra cá Hoje é o primeiro dia Da batalha GVG Que já pode se inscrever Sim Então já Vamos inscrever Aqui Você que também Era guio Acabasse Se inscreva Faça o registro Aí Tá Que a gente Tá ficando Em seguro Colocado Mas a gente Tem potencial Pra voltar Pro primeiro lugar Tô contando Com vocês Cara Vocês tem Que se inscrever Na batalha Aí Pra poder É A gente Subir Pegar o primeiro lugar Que os prêmios São melhores Tá Vamos lá Prontinho Andei Deixa eu ver Manda mais aqui Sai da guilda Agora vou colher Os prêmios De ontem Até diamante O siso Beleza Vamos ver Aqui na loja Já sempre aqui Pra não faltar Compra Compra aqui também Aqui 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 Vou vir da união aqui Pega aqui mais o trigonal Você Se isso Com certeza Eu quero Device Ainda não tenho Porque eu quero comprar Vamos ver De evento Só tem os 700 Aqui Aqui pega Do Flá BB Quarto Ainda não Abriu Os baús Aqui ainda Falta Um bocadinho Aqui eu vou juntar Vou fazer um vídeo Só pra falar Desses personagens Aqui Como eles afetam A gameplay Estou organizando O vídeo Só pra falar deles Vamos pegar aqui O C Pronto Mais 6 Um momento É só isso aí Por enquanto Vamos aqui Mais um aí Misericórdia Jodish E porcaria Pra cá Até aqui A gente vai Pegar nossos fragmentos Aqui Sempre façam isso Todos os dias Que é basicamente Isso aqui adianta o lado Que vocês nem sabem Ajuda muito Na coleta dos fragmentos Dos pokémons Se vocês querem Opa E quando vocês Verem Vocês já estão Fechando a invocação Dos fragmentos Aí Vamos lá Vamos lá Já foi aqui Pronto Na guilda Aqui tem alguma coisa Vamos cá Eu vou fazer Um anunciozinho Da guilda aqui Já Enxergar novo No serve Aí É só aplicar Que a gente Aceita Recrutamento Sim No global Pronto Já foi Vamos coletar Aqui Vamos ver Se eu encontro O nosso querido Dito aí Pra me dar Logo 100 de diamante Mais um pouco Não está Você também não está Você também não A corujinha Nunca está Nessa corujinha Também não está Não está Castelo Às vezes Fica Não está Hoje eu não acho Essa tela no celular Fica muito ruim Pra você clicar em tudo E às vezes ele está No de lado Do cantinho Que você não consegue Clicar Mas é isso mesmo Vamos pegar aqui A chave Que pelo menos Essa chavezinha aqui Pelo menos hoje A gente tenta A gente tenta Aqui Vamos coletar Os Os prêmios diários Vamos ver O que tem aqui Coleta Coleta aqui Beneficio Aqui Que pelo menos Hoje A gente consegue Não tem aqui Deixa eu ver Desconto de recarga Não Vamos coletar aqui Pronto Deixa eu ver Quanto é que Se já está valendo a pena Fazer alguma coisa aqui Só tem um 20 Não vale a pena Só vale a pena Depois de 80 E diante Que sua chance É maior De ganhar Os diamantes A quantidade Maior de diamante Vamos ver aqui Daquele giro Zinho grátis 50k de gold Não é ruim Não é a melhor Coisa do mundo Mas não é ruim Na última gameplay Eu já falei sobre isso Não quero nem olhar Pra não me estressar De novo Aqui Vamos girar a roleta Uma caixa Só Eu não dou sorte Vamos fazer Aqui os pokémons logo Olha Tem um charge aqui Vamos ver o que é Vamos lá Vamos lá meu filho Assim Pronto Mais outra Aqui E mais outra Aqui Do Machamp Prontinho E vamos agora Ver quem é que eu quero Botar pra mais 3 Aqui O Genga É o próximo da lista Avanço Vamos largar aqui 50 vezes mesmo Já pegamos 59 fragmentos Aqui dele Boa Achamos a van Da equipe Rocket E vamos fazer Agora aqui também Pra cumprir A missão diária 10 Então ótimo E 20% de desconto Aqui Eu não vou conseguir Segurar a onda Vamos pegar Eu preciso que essa espada Fique forte Mano Eu tenho que colocar ela no time Mas ela teima Pra vir Pra vir Pra vir essas espadinhas Aí é bem difícil Cara De pegar Pokédex Vamos ver o que a gente tem Aqui na Pokédex Pedra 12 pokémas Pedra Aí Beleza Vamos agora Cadê 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 Sim Aventura Difícil Aqui Você Mais 3 Aqui Você também Tudo isso aqui é pra cumprir Missões diárias Pra acabar Se você tem que fazer Isso aqui Eu quero Do Ciso Cadê o Ciso Aqui Não vou usar as 10 não Vou comprar uma aqui Que eu já completo A missão diária também Dá ele aqui no Ciso Pronto Dá ele aqui no Gengar Ótimo E dá ele aqui Magnezone também Prontinho Vamos na Arena Vamos ver se a gente consegue avançar Tá no 44 Vamos pegar as 341 aqui Vamos ver se a gente tem alguma chance Eu acredito que não O cara da última vez que eu batalhei com ele Ele tava com 4 feras já O Mewtwo Se eu não me engano Dianse Deixa eu ver Vamos olhar o time dele aqui Pra ver se é exato Mewtwo Dianse Raikwaza E Kyogre Aí você tá vendo como a batalha já fica equilibrada Não tem jeito Não tem jeito de você ganhar um cara com um time desse aí Por falar nisso Vou logo me inscrever nos outros eventos que começam hoje Pra ver se eu ganho os selinhos ali no ranking de Interceptor Se eu consigo pegar o Platina de novo Já fomos aqui Quarto já vou me inscrever Autoformação aí Já vou apostar aqui no Rimuru Obviamente Ganhar meu um milhãozinho De Gold Free Vamos aqui Guerra de Guilda Já me inscrevi Vamos para a conferência Global aqui Terminou Entre servidores O Rimuru ficou em quinto Entre servidores Olha aí Esse aqui ainda não liberou Isso aqui acabou Ainda não começou de novo Eu nem sei quanto Qual foi minha classificação final Nessa bagaça aqui Fiz algumas batalhas Terminei 142 E aqui eu terminei na posição 48 De doação Beleza O que eu ia fazer agora aqui? Vamos aqui na aventura Vamos ver qual é o Pokémon de hoje aqui Se tem algum interessante Lutador Não 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 Porra Não tem nenhum que preste pra mim Vem Vem até o Gengar aqui Nesse fantasma Vamos passar Talvez eu pegue um daquilo ali Só pra cumprir a missão Opa Pra cá 100 100 de diamante Caralho Nunca tinha ganhado 100 de diamante Nessas missões aqui não Vamos dar Um reload aqui Larrer tudo Muito bom Será que a gente já consegue passar aqui? Vamos lá Deixa eu ver como é que tá o time aqui Não Você vaza Tá Quase Vem pra cá Você vem pra cá Eu acho que é isso Só vamos Vamos ver se a gente consegue avançar nessa bagaça aqui Vou pra cima Boa Quero saber porque cargas d'água o Flá BB não usou especial dele Mano O Deus morreu O Flá BB agora morreu Não morreu não Tá com escudo Vai morrer agora Uma droga hein Deu ruim demais Se o Flá BB tivesse usado ali O especial dele A gente teria uma chance Que ele encheu o HP Ia dar tempo pro Agron O Pá também O Pá não Pra aguardar o ultimate dele também Você vê que um Um só conseguiu Fuder com tudo Vamos tentar de novo Se eu finalista aqui Dessa vez eu não vou olhar Vou pular o desafio E a gente tem uma chance De passar Falei o que pra vocês Senti que dava pra avançar ali Vamos Próximo Vamos lá Próximo Já era também Vamos lá pro próximo Mais uma também Opa Sem diamantes Acho que aqui a gente engasga hein Acho que aqui a gente dá Uma engasgadinha aí agora Vamos lá Opa Opa O próximo Uma Olha aí 7,4 Já passamos Um selozinho aqui De De gacha Será que a gente passa Dessa Será Vamos ver E aqui A gente engasgou Então saímos Do 69 Paramos no 75 Muito bom Avanço bom Então é isso Eu vim aqui Só pra mostrar Essa chuva de código Pra vocês aí Tá Que eu peguei No grupo Trouxe pra vocês Presentinho de natal Antecipado De vocês aí Espero que vocês também Me deem o meu Que é O like O compartilhamento E o comentário De vocês no vídeo Pra ajudar No crescimento Do canal Beleza Que não dá ainda Tamo junto Falou Valeu Cabastas Até a próxima Valeu